A OFIT, Oficina de Teatro do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, apresenta ao público em geral um novo espetáculo, A Nossa Barca do Inferno, com direção artística a cargo de Zé Abreu, a partir da obra de Gil Vicente. A peça tem estreia marcada para o dia 8 de novembro, pelas 9 da noite, com sessões nos dias 9, 10, 15, 16 e 17 de novembro, no Centro Cívico do Estreito Auditório Maestro João Vítor Costa. O espetáculo será de entrada livre, sujeito à capacidade da sala. 25 anos depois da sua criação, o Festival de Música Termómetro continua a percorrer o país e a divulgar novos artistas emergentes. Este ano o festival multiplica-se em 8 etapas, que decorrem de outubro a dezembro, em 7 cidades pelo país e uma edição em Madrid. Na Madeira, no próximo dia 9, sobem ao palco do Mercado dos Lavradores, Flores, Lost Lake e April Marmara, a fechar o evento Noise Earth. Dia 9 de novembro, no Mercado dos Lavradores, Festival de Música Termómetro, a partir das 9h30 da noite. Flores, Filipinas, Flores, 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 Flores,ifflexe e Marchais, Flores, 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 Flores. Clif尿艇, O 열 Gusto,